O diabo vem com uma sacarrinha dele, ó Ai, não tem mais batismo do Espírito Santo Não tem mais cura, não tem mais nada Porque o diabo colocou ele numa patinha dele Em cima do teu altar Enquanto Deus não revelar Fica ali E aí tu sente maluco, tá na tua vida O líder do culto ali, o pastor, sente uma opressão Porque ele nunca entrou Agora o diabo pode até entrar Mas ele não pode Permanente A gente também pode até entrar Dentro da igreja Mas a palavra de Deus e de Isabel não pode permanecer Dentro da igreja Nós temos que orar pra Deus tirar o Espírito de Isabel De dentro da igreja Glória a Deus Aqui não é o teu lugar Como tem um profeta E a mão não entendeu Não, aqui não é o teu lugar, Isabel Você tem que ter coragem Coragem Pra isso tem que ter coragem É muito fácil pregar a bênção É muito fácil pregar, Deus vai te dar chave Deus vai abrir a porta Deus vai dizer Mas quando a gente confronta o pecado Quando a gente sabe que tem coisa errada E tem que corrigir É difícil, né? Mas Deus confiou pra mim e pra ti Não é pros outros É pra mim e pra ti É pra você que tá aqui ouvindo É pra você que tá aí me ouvindo Deus te chamou pra ti E confrontou o pecado E não só o pecado da igreja Mas o pecado dentro da tua casa também Eu nem Não tem crente que achar Ah não, lá dentro da igreja não pode Lá dentro de casa, né? De repente o diabo acontece Não O pecado tem o mesmo poder Na igreja ou dentro da tua casa O pecado tem que ser corrigido O pecado tem que ser tirado Ele acontece, acontece Acidente, é acidente Mas ele não pode permanecer na linha Do aqui Vamos embora O pecado tem o mesmo